Vamos lá, pessoal! Puta que pariu! Nossa, mas que bosta! É bosta! É peixonal, tá? Você está cego! Os animais que dão o... Poglio Bancana! É claro! Eu... Tenho tesão! Vai se lascar! Foi muito foda! Onde a gente pode encontrar Peque? Eu sei! Peque do pé! Peque do pé! Alguém atende essa porta! Eu atendo! Olá! É vocês! Quando eu vi você, eu disse que delícia! Fudeu de ver! Ela é mesmo um encanto! Vai se fuder! Agora vou dar o cu! Precisamos morrer! Puta que pariu! É vocês! Oi! Filho de uma puta! Capivara! Errou! Mas nada disso impede que a gente faça pacto com o capeta! AGORA! Demônio! Estão ouvindo? Tão me ouvindo? Eu não tô ouvindo nada! Você não tem orelhas! Você é surdo! O que fofi! Como o que fofo? Olha, João é melhor você! E o que você está fazendo é mainsplanes? Foda-se! Eu preciso arrumar alguma coisa pra fazer nas minhas horas de foda! Ah! Você quer pau? O que você diz? Você não tem orelhas! Oh! Ladrão que rouba ladrão! Tem cem anos e você truque! Sua mula! O que? Sua pedra! Olha só! Eles podem ser paquetas! Ou bússetas! Oi, vovô! Sentiu o tesão? Lógico que eu senti! O meu pau tremeu! E então... Começou... A espirrar! É! Tocar um meta é muito legal! É gostoso tocar serírica! Pessoal, comecem a tocar! Então, vá tomar no cu! Queae! Severeiro! Depois! A espirrar! Severeiro! A espirrar!